Fala aí galera, quem falou é o Carlos Stark trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos com um vídeo muito bom Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir a vocês que vocês já deixem seu like Já se inscrevam no canal e sigam o canal das nossas redes sociais Que eu vou deixar aí embaixo na descrição E também ativem o sininho, se vocês ainda não sabem ativar o sininho, eu vou ensinar agora Bom, eu já estou aqui no meu celular e você vai entrar na página do canal Aí você, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se inscrever no canal Ou se você não já for inscrito E também vai, ó, e vai ativar esse sininho aqui, ó, esse aqui, ó Você ativa ele e se você quiser receber por e-mail Você vai em configurações e vai aparecer logo em cima que você vai clicar no sininho E vai escolher por onde você quer receber o vídeo Bom, então agora bora pro vídeo Ah, pronto, eu acabei de montar as batatas, agora eu vou voltar pra casa Ai, ai Ah, o que que é isso? Ah, oi galera, quem fala é o Carlos Stark, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos com mais um vídeo de tutorial redstone Então bora começar o vídeo Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a fazerem uma bomba relógio Então vamos começar Bom, vocês vão quebrar primeiro um bloco no chão Em seguida eu vou botar um baú nesse bloco quebrado E vão ficar no shift e vou botar um funil em cima desse baú Ai você vai botar um bloco, qualquer bloco em cima do funil Pronto Ai você vai botar uma alavanca Assim Aí embaixo você vai botar um comparador redstone Ele tem que estar virado pra frente Pra frente assim Aí você vai botar um bloco na frente do comparador E duas torches redstone aos seus lados Pronto Aí você vai botar um bloco na frente do pará Aí você vai botar aqui dentro Peraí Você vai botar aqui dentro Lages E elas vão começar a cair Aí você desativa Aí elas vão parar de cair Aí você vai botar Do lado desse repetidor Dinamite Aí vocês botaram Pronto Só essas duas dinamites que tem que ficar expostas Aí logo depois você pode botar aqui do lado Dinamite Assim Aí você esconde também Bota ela na casa do seu amigo Não sei Esse vídeo não é tipo um Dora Redstone Esse vídeo é como se fosse uma trap mesmo Mais ou menos Mas eu gostei Desse estilo assim De dinamite Explodir Então a gente vai ativar E vai começar a cair tudo de novo Aí quando acabar de cair todos os blocos Vai explodir Ativou e Bom Bom galera Esse foi o vídeo Eu sei que foi bem rápido Mas espero que vocês tenham gostado Então até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau